Quarta-feira, dia de falar de tudo menos bola, craque neto, estamos aqui, cenário dos donos da bola, cenário novo, que estreou na última segunda-feira. Agradecer aí o pessoal do cenário, a Luciana, todo mundo aí, os contra-regras. Pô, a gente ficou num cenário bonito, maravilhoso, tudo a ver com uma garagem do futebol, que eu acho que é isso, futebol raiz. Esse é os donos da bola, garotinho. Isso, e apesar da gente estar aqui no cenário dos donos da bola, hoje é dia de não falar de bola. É, pode falar da bola do meu c... Roda a vinheta. Produção de dendê entra em crise e preocupa o povo baiano. Você já comeu acarajézinho? Você curte a culinária baiana? Na verdade, eu gosto de uma comida mais forte. Eu já comi acarajé, mas o que é? O que aconteceu? A produção de dendê entrou em crise. Dendê é o azeite de dendê que frita os bolinhos. Mas é por causa do azeite ou por causa do coisa? Não, então, o que pegou é que ficou mais caro, o óleo ficou mais caro, porque as reservas estão acabando. Ah, tá. E aí o turista também aqui não tem essas coisas todas. E agora eles estão preocupados, porque se acabar a culinária baiana, como é que vai ser? Não vai acabar a culinária baiana jamais. Usa um outro tipo de azeite, usa um outro tipo de... Não dá, até porque tá sem turismo, tá sem nada. Isso é uma coisa também, extremamente, não tinha uma outra coisa mais importante. Então, por isso mesmo, exatamente por isso. Que são as notícias importantes pra você analisar. Na verdade, eu já comei um acarajão, eu caguei... É, isso ela é... Por isso que é importante o azeite ser bom, velho. Porque se o azeite não for bom, você caga a estripa. Você gosta de cinema? Não, gosto. Você conhece Kevin Bacon? Kevin Bacon, não. Um ator americano. Não. Um ator famoso. O Bosco tá colocando a imagem dele aí na tela. Ele fez Footloose, fez vários filmes famosos. Não, o cara do Footloose. Isso, ele fez um tutorial ensinando como fazer, como comer manga diferente. Tempero de manga. Você gosta de cozinhar também, ou não? Pô, Cascão. O cara do Footloose fez isso? Fez isso, cara. Eu gosto muito de manga, mas eu gosto da manga que você pega no pé, que você vai chupar manga. É igual a de manga espada, manga adem, né, que fala. Mas você se arrisca na cozinha, não? Na verdade, eu já fiz o risoto legal pra Sandra um dia. Eu gosto de fazer churrasco. Mas assim, falar que eu sou um cara que... Cozinheiro? Igual o Dalton, né? Que é o nosso cozinheiro aqui. O Dalton é avião, né, meu? O Dalton é um monstro cozinhando. Nossa, fogaça. Eu não tenho essa habilidade de... Culinária. Culinária, isso, o cara do Footloose foi lá... Você sabe fazer arroz e feijão, por exemplo? Não. Eu também não. Você sabe fazer feijão? Como é que eu não sei nem fechar a panela, velho? Eu também não sei. Por que você não vai trabalhar no Masterchef? Vai lá, Cana Paula Padrão. Vai com a casa do c... Pô, vem perguntar de comida. Vai tomar no c... Por falar nisso, o All Cotidiano. Fast food avança na dieta dos brasileiros. Mostra IBGE. Aí vão morrer de câncer, vão tá f... Vão tá tudo f... Tudo gordo. Vão se f... Com colesterol. Vão aí, passa f... Aí, são tudo... Você prefere arrozinho e feijão? Eu vou almoçar agora em casa. Arroz, feijão, salada, um bife. Tranquilo. Não como essas merda aí, não, cara. É porque se eles viessem fazer propaganda com nós, nós falávamos bem deles. Ah, faz todo sentido. Planeta Bizarro. Madrinha aparece no casamento da irmã fantasiada de tiranossauro. Isso nos Estados Unidos, em Nebraska. Tava frio, né? Tava frio, quis fazer uma graça e apareceu de tiranossauro. O que é isso aí? É uma coisa bizarra, né? O que é tiranossauro? É aquele dinossauro com os bracinhos, sabe? É o Júlio César na Copa de Divina. Júlio César. Pô, tem tudo a ver com o Júlio César. Não, Júlio César é do Corinthians ou da Copa. Não, Corinthians não. O Corinthians é bom goleiro da Copa. Na verdade, assim, nos Estados Unidos tem muito isso aí, né? Os caras fazem muito essas graças aí, né? É extremamente... É deselegante? Não, é tanta falta de graça que vira notícia aqui nessa... Não, vai participar do programa, pô. Vamos colocar ela no programa, pô. Não, mas não precisa falar nada. Você fica aqui e pega a bola, joga pra mim, joga a bola pro cara, vai. Revista Isto É. O homem mais velho do mundo morre na África do Sul aos 116 anos. Cara, a verdade, na África do Sul, né? Pode ter certeza. 116 anos. A gente viveu comendo raízes, comendo comida saudável. Ele nasceu em 1904. Mais tempo, hein? Ah, eu fiquei... 116 anos, talvez... Seria uma ideia legal, assim, pra gente continuar vivendo. Eu acho que a gente morre muito jovem. Pô, você vê, meu pai tá com 80 anos. Mas tá bem de saúde. Meu pai já tá mais pra lá do que pra cá, mas... Mas o seu tá bem. Mas eu acho que a gente vive muito pouco. É, né? Acho que a gente podia viver um pouquinho mais, com 100 anos, 110 anos. É verdade. Não sei se a próxima... Aí vem da outra coisa, você falou, se os fast food estão tomando conta, nós não vamos viver. Não vai chegar nunca. Não vai... Apesar que... Até porque esse tiozinho não deve nem comer fast food. Ele nunca... Ele não sabe o que é fast food, ele não sabe o que é nada dessas comidas. Talvez, por isso, que ele sobreviveu até ser 16 anos. Verdade. G1.com. Estrutura de caixa d'água de zaba em diadema. O que você achou aí desse negócio? Amassou todos os carros, é perigoso, né? A verdade é o seguinte, essa caixa d'água, ela era de um bairro? É, ela era de uma coab, de um CDHU, na verdade. Então, aí, a prefeitura que tem uma conta disso. Isso, eles deveriam ser responsáveis, né? Se responsabilizar por isso, imagina se o... Não feriu ninguém, mas... Graças a Deus, agora... Mas com as imagens que a gente tá vendo aí, pelo amor de Deus, o negócio foi sério. Muito sério. Agora só tem essa? Não tem outra? Tem outras? Tem outras? Não precisa saber. Pois é, tem várias. Não precisa saber disso, né? Porque como é que solta isso, mas... Se morresse alguém, quem era o responsável? Duro, né? Aí é quem colocou a caixa d'água. É a prefeitura, no caso. É a prefeitura. BBC de Londres. Cientistas defendem que esperma de homens mortos sejam retirados e doados. Porque parece que funciona ainda. Você sabia dessa informação? Não, não. O que você acha dessa informação, Crec? Você podia... Você pode ter uma coleção de filhos. Podia morrer? Mas depois que morreu, dá pra popularizar. Não, eu acho assim, se você pegasse o esperma do Gandhi, o esperma do Mandela, o esperma do Silvio Jobs, dos gênios, do Albert Einstein, pegar o esperma dos caras que são referências pra todos nós, pô, acho que seria essencial pra que a gente pudesse fazer uma raça melhor. Diário de Pernambuco. Padre pede afastamento após ser investigado por... Não é investigado ou não. Você vê essa história aí, né? Acho que é um bilhão e setecentos. É brincadeira? É um negócio lá de Goiânia. Quase dois bilhões em dez anos. É um bilhão e setecentos. Exatamente. Um bilhão e setecentos milhões. Fala o que de uma coisa dessa, cara? É um absurdo, né? Um bilhão e setecentos bilhões. A verdade é assim, primeiro você tem que saber a doação veio de quem, como que foi, aonde estava a conta. O que eu vi é que ele tinha muito laranja. Isso. Né? Então como ele tinha um... Não precisa justificar. Não precisa... Aí tem que ver se a doação, como que é isso. Vamos lá, da onde veio o dinheiro? Vem do imposto? Não veio do imposto? Quem que doou? Quem que não doou? Quem que fez? Há quanto tempo está fazendo isso? Para quem passou? Para quem não passou? Para quem que está? Porque quando é com nós, pessoa física... Se é com a gente, o leão vence a gente. O Allciência. Vazamento na estação espacial faz astronautas acamparem em Puxadinho Russo. Os americanos estavam lá no lugar deles, vazou ar. Aí eles tiveram que pedir arrego... Mas o Putin deixou? Então, não sei se o Putin deixou, mas foram pedir arrego para os russos lá para não morrer. Mas aí, entre os astronautas, entre as pessoas que estão em Marte, o Caio... Os caras têm na Árnia também. Imagina o Caio, o Casagrande, eu... A gente tudo lá e um tem que dar lugar para o outro. Seria legal, não é? R7.com, presidente que receitou vodka contra a Covid, afirma estar infectado. Conhece o Lukashenko? Da Ucrânia? Pelários, Pelários. Ele receitou o quê? Ele receitou vodka e sauna para curar do coronavírus. Mas ele receitou de sacanagem. Ele pegou, ele pegou. Depois de receitar, ele pegou também. Para quem achava que tudo isso aqui era uma gripezinha, a gente já está com 114 mil mortos. É brincadeira, mano. E o que você acha aí do... Na verdade, ninguém sabe o que acontece. Pô, se... Cara, tudo bem, vamos supor que vodka fosse importante para o Covid-19, aí todo mundo vai virar alcoólatra. É, de certa forma, isso ia acontecer, né? Então, tem que ver o que que... Vamos lá, o que que vem nos ingredientes da vodka, cara? Pô, vodka é álcool tridestilado. Então, mas quem falou que só cura o Covid, é só você ser inteligente, cara? É, porque na verdade, se tem o álcool em gel na mão, os caras querem pôr o álcool em gel por dentro também. Esse cara tomando um c... Vai pra outra, vai. Então, beleza. Não, finalizamos. Ah, já? Acessa lá. Acessa aí no... Youtube.com. Se inscreve. Se inscreva aí para você ganhar os prêmios todos aí. Isso. E por sinal, depois eu vou colocar uma camisa do Corinthians, bem legal, para a gente fazer um... Para quando nós chegarmos a 500 mil, quantos? Hoje o Crack Neto não vai xingar, porque a gente está recebendo visitas aqui, então ele está comportado. Estou comportado. Valeu, galera. Vou falar o que eu disse também, umas coisas que o cara não tem que fazer, mas o cara tem que pegar pelo saco. Os caras são pesquisadores, os caras... Não, agora eu aprendi a panela, que você tem que pegar a panela, você botar ela aqui, aí você faz o clique da panela de pressão. Ah, meu, fala uma coisa para você, a minha sogra dele faz o feijão do... Pô, às vezes eu só almoço o feijão.